Quero trazer uma mensagem empolgante para os irmãos hoje, por título, a autoridade do crente. Quem é crente aí? Ai, tem gente que fala, eu não sou crente, não sou evangélico, a Bíblia fala que nós somos adeptos da fé evangélica. E o Senhor disse para os apóstolos, sede crentes e não duvide. A Bíblia nos manda ser crente. Então eu sou crente, sou evangélico, eu só não sou do movimento, eu sou do que Deus faz, não do movimento, eu sou crente sim. Então eu quero falar nessa noite sobre a autoridade do crente. Efésios capítulo 1, no verso 16. Efésios 1 e 16, a autoridade do crente. Nós vamos terminar hoje orando por milagres, orando por cura, ministrando sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Efésios 1 e 16 diz o seguinte. Senhor, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Senhor, então, nós te pedimos, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, mas que o teu Espírito se manifeste, Pai, em nome de Jesus. Bom, como já foi dito, o título da mensagem é a autoridade do crente, vamos entender a nossa posição nas regiões celestiais. Então, o que significa e o que quer dizer ser o crente? Crente, então, é aquele que um dia confessou a sua fé em Jesus. Jesus, é aquele que hoje serve a Jesus, é aquele que crê em Jesus Cristo. Então, o termo crente é dado para cristãos. Antigamente, na escola, até brincavam com a gente, o famoso bullying. Porque pobre não tem bullying com pobre. Pobre não tem depressão, pobre não tem bullying. E antigamente, a gente não sofria bullying. Era gozação mesmo, agora virou bullying. Aí falava assim, ó, crentinho, aleluia. Farinha no prato, bolo na cuia. E eu ficava numa raiva. E a minha mãe punha a gente com aquelas calças de brin, rapaz. Com chinelo havaiana, com grampinho por baixo, para ir para a escola. Era um tormento. Então, o que é crente, meus irmãos? Crente é um título que se dá para todos que servem a fé cristã. Então, hoje, eu quero falar com os irmãos sobre a autoridade desse crente. Quem é crente em Jesus? Sobre a sua posição e a autoridade desse crente no reino espiritual. Aparentes. Nós estamos numa série sobre fé e finanças. Hoje não vamos dar sequência a ela. Porque eu tenho que continuar o tema do poder e do avivamento da conferência. Amém? E hoje eu vou falar sobre poder e autoridade. O pastor Eliel falou de avivamento. Bom, o que é autoridade no quesito autoridade? Bom, autoridade na Bíblia Sagrada é poder para dirigir, comandar, direcionar algo. O que é autoridade? Poder para dirigir, comandar ou direcionar algo. Quando a Bíblia Sagrada diz que você tem autoridade como um crente, ela está dizendo que você tem poder para comandar, dirigir ou direcionar algo. Quando nós falamos de autoridade, eu não estou falando das autoridades instituídas por Deus para administrar o reino de Deus na terra. Por exemplo, eu sou o pastor dessa congregação. Então eu tenho uma autoridade eclesiástica. Eu estou falando da autoridade espiritual. Da autoridade que nos é otorgada, que nos é conferida a todo crente de igual modo. Ou seja, eu aqui, pastor, que tenho autoridade eclesiástica na terra, eu não tenho mais autoridade espiritual que você no reino espiritual. Olha o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia fala, todos nós somos ministros, ela não está dizendo que todos nós somos mestres. Ela não está dizendo que todos nós somos pastores, mas ela diz que todos nós somos ministros. O que a Bíblia está dizendo é que todos no reino espiritual temos a mesma estatura espiritual. Ela difere a autoridade eclesiástica, organizacional, mas ela diz que em âmbito espiritual todos temos a mesma autoridade. Isso quer dizer que um pastor não tem mais autoridade no reino espiritual que você. Isso quer dizer que um profeta, que um evangelista ou um apóstolo, ele não vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou apóstolo. Senhor, eu sou profeta. Todos têm a mesma autoridade. E essa autoridade, ela é a mesma em qual quesito? No quesito de expulsação de demônios. No quesito de curar enfermos. No quesito de problemas diversos. Ou seja, todos têm o mesmo nível e o mesmo tamanho de autoridade e de poder no reino de Deus. Em Efésios 1 e 3, você está com a Bíblia aberta aí? Diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Bênçãos o quê, gente? Veja que o apóstolo aqui separa esse nível de autoridade. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto está dizendo que por menor ou maior que seja o cristão, ele tem o mesmo nível de autoridade nas regiões espirituais. E é tremendo. Em outras palavras que nós lemos aqui na Bíblia, todas as bênçãos, todas as bênçãos espirituais pertencem a nós. Essa é uma promessa irrefutável. Eu vou ler de novo esse texto para você, porque tem crente que não entende isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Em qual tempo está esse texto? No passado. Esse texto está dizendo que aquilo de bênção espiritual que Deus tinha para você e Deus tinha para mim, ela já foi determinada. Já existe uma promessa, já existe algo predeterminado para o crente, disponível nas regiões celestiais para cada um de nós. Eu estou dizendo que já tem algo predeterminado para cada crente nas regiões celestiais. Agora, para e pense, nós já temos todas as bênçãos espirituais. Oh Glória, isso é tremendo. Diga, eu já tenho todas as bênçãos espirituais. O texto afirma e diz, Ele nos abençoou, não é Ele nos abençoará. O crente tem que entender que ele tem posse de todas as bênçãos nas regiões celestiais, no reino espiritual. Agora, sabe o que é tremendo? Só saber disso não é suficiente. Só saber que você tem autoridade e poder e posse de todas as bênçãos no reino espiritual não é o suficiente. Você tem que exercitar isso. Praticar essa autoridade. Saber não quer dizer nada. Praticar será suficiente. E uma coisa que eu aprendo nesse sentido, que o diabo não quer que você saiba a sua posição no reino espiritual. O diabo quer que você fique comendo a mão de pastor. Que você fique comendo a mão de profeta. Que você fica no guruzismo espiritual violento. O diabo quer que você fique comendo na mão de bruxo. Na mão de pitoniza. Que você fique comendo na mão de cartomancia. O diabo quer que você fique dependente de coisas místicas. Ele não quer que você entenda que há algo liberado para cada crente. Desde um bebezinho até o crente mais velho. O Senhor nos deu. Paulo inclui todos os crentes. Ele fala para os irmãos de Efésios. Ele fala. Ele nos abençoou. Ele nos abençoará. Ou quem sabe, talvez, está dizendo com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Isso é poderoso. O diabo sabe, irmão. Que quando o crente conhece a verdade. Sobre a sua posição. Sobre a sua autoridade espiritual. Ele não será mais dominado pelo diabo. Quando você entende que você tem direitos. Quando você entende que você tem por direito qualquer coisa. Que você quer de Deus. Você não é mais escravo. Você entende que é só ir lá e pegar. Quem entende isso? Diga a mim. João 8 e 32. Um texto muito conhecido. Diz o seguinte. E conhecereis a verdade. E a verdade. Vos libertará. Agora, preste atenção. Não é apenas a verdade vos libertará. É conhecer a verdade. A verdade por si só. Sem o conhecimento da verdade. Não faz nada. A Bíblia diz que você tem que ter o conhecimento dela. Jesus. Sem você conhecê-lo. É inútil. A verdade. Sem o pleno conhecimento da verdade. Não quer dizer nada. Isso significa. Que você precisa conhecer. Todas as verdades. Contidas na Bíblia Sagrada. Sobre a verdade que liberta. Que no caso é Jesus. Aquele que nos abençoou. Com todas as bênçãos. Nas regiões celestiais. Essa verdade. O conhecimento de entender esse propósito. Que vos libertará. E uma delas. É as bênçãos. Essas bênçãos. Que estão disponíveis para nós. Todas elas. Em âmbito espiritual. Nas regiões celestiais. Agora. Hoje. Agora. Nesse momento. Agora. Nesse instante. Enquanto você está ouvindo. Essa pregação. Enquanto você está aqui. Ouvindo o pastor. Existe algo. Disponível. Para você. Nas regiões celestiais. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Que nesse exato momento. Tem algo. Que é seu. Que você ainda não recebeu. Que você ainda não pegou. Que você ainda não tem na sua vida. Mas que é seu. E que está. Nas regiões espirituais. É seu. Diga é meu. Isso é seu. Você precisa entender isso. Ir lá. Entrar no reino espiritual. E pegar. E quando a Bíblia diz. Que eu tenho autoridade. Ela fala. Você pode entrar no reino espiritual. É quando você chegar no lugar. E esse lugar. Precisa de um crachá. E o que te faz entrar nesse lugar. É o crachá. E o crachá é o que? A autoridade. Ou seja. Eu posso estar aqui. Alguém me concedeu esse direito. E é isso que a Bíblia está dizendo. E é nessa autoridade. Que a Bíblia conferiu. A cada cristão. Que você pode entrar. No reino espiritual. Ir lá. E tomar posse. De todas as bênçãos. Da sua necessidade. Ou cura. Ou milagre. Ou reino espiritual. Ou conversão da família. Ou libertação. Isso está disponível. Para cada crente. Meus irmãos. Crente. Não tem que ficar padecendo. Existe todas as bênçãos disponíveis para você. É céu. Agora nesse momento está lá. Você precisa pegar. Isso é tremendo. Terceiro lugar. O que a Bíblia diz. Sobre. A autoridade. Que nós recebemos de Deus. Sobre essa autoridade. Abra Lucas. Capítulo 10. No verso 19. É um texto. Tremendo. Nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Sobre poder e autoridade. Conferido a cada crente aqui nessa noite. Lucas 10 e 19. Diz o seguinte. Atentai. Eu vos tenho dado. Poder. E autoridade. Para pisar de serpentes e escorpiões. Assim como todo o poder do inimigo. Agora entenda que aqui há revelações. No versículo 19. Preciosíssimas para sua vida espiritual. Diz o texto. Eu vos tenho dado poder. Para subjugar poder. Escute o que está dizendo. Você tem poder. Para subjugar poderes. Agora sabe o que é tremendo nesse texto? Primeiro o Senhor começa dizendo. Eu vos dou poder. Diga. Eu tenho poder. É fato. Que como crentes. Nós temos poder. Olha para sua mão. Diga. Eu. Tenho. Poder. Olha para sua mão. Diz. Nas minhas mãos. Há poder. E para que você recebe poder? Agora perceba o que eu estou dizendo. Para que que no domingo. Vocês estavam aqui cheios do poder. Recebendo avivamento. Ontem cheio de avivamento. Qual é o propósito do Espírito Santo vir e encher a sua igreja desse poder? Um avivamento sem entendimento do poder desse avivamento é só movimento e paixonite aguda. Um romantismo só. Porque o que nós mais vemos nas igrejas é o povo caindo e continuando do mesmo jeito. Não muda. Um dia ele cai com o Espírito Santo. Outro dia ele cai com o demônio. Hoje é o Espírito Santo. Amanhã é capeta. Hoje é capeta. Amanhã é o Espírito Santo. Não é assim que a gente vê por aí? Ou seja, as pessoas choram, sapateiam, gritam, mas não mudam. Elas não estão sabendo a sua posição ortogada, conferida a elas nas regiões celestiais. O porquê que o Espírito Santo me enche? O porquê que o Espírito Santo vem e você fala, eu saí daqui voando. Oh, coisa tremenda. Qual é o propósito disso? Ficar esquentando cadeira? Eu estou tão bem depois desses dois dias. Qual é o propósito disso? Então, primeiro, é fato. Está escrito aqui. Eu vos tenho dado autoridade. Quem disse essas palavras? Jesus. Ele me conferiu um poder específico. E isso não é para pastor. Isso não é para presbítero. Não é para apóstolo, evangelista só. Isso é para cada crente. Cada crente recebe esse poder que Jesus disse. Eu vos dei esse poder. Você não é um Zé Ruela, um Zé Mané, um Zé Ninguém. Você é uma pessoa poderosa em Deus. Você tem autoridade nas regiões espirituais. E para que eu recebo isso? O texto aí diz. Oh, isso é tremendo. Parapisardes, serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. Isso é sobrenatural. E nada lhes causará dano algum. Agora vamos observar algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro. Olha para mim. A palavra poder citada aqui, ela é usada duas vezes no mesmo texto. Algumas bíblias está a palavra autoridade, outras poder. Mas aqui na minha está assim. Eu vos tenho dado autoridade. Algumas eu vos tenho dado poder. Veja que é quase a mesma coisa. E o texto diz. Para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. Percebe você que por duas vezes nós temos a palavra poder no mesmo texto. Um poder dado por Deus e o outro poder é o poder do mal. Obviamente você percebe que o diabo tem um poder. Está escrito aqui, amém? Ele tem autoridade conferida. Agora, essas duas palavras ditas, elas poder, no original, nós vamos vê-las aqui, as suas definições no grego, não são as mesmas palavras. Por exemplo, a primeira palavra aqui, quando Jesus fala para nós como igreja, eu te dei autoridade, eu te dei poder, a primeira palavra no grego é exousia, que quer dizer licença, permissão. Agora, olha a revelação que tremendo. Primeiro o senhor olha para a igreja e ele diz, eu te dou permissão, eu te dou licença. Agora, nós vamos ver, no mesmo texto, a segunda palavra conferida a poder, agora ela é usada para o diabo. A primeira palavra é exousia, que quer dizer licença e permissão. A segunda palavra conferida ao diabo é dunamis. Não é a mesma coisa. Quando o senhor fala que ele deu poder para a igreja e autoridade, a palavra é exousia, está dizendo, eu te dei licença. Agora, quando o senhor fala que o diabo tem poder, a palavra aqui já é outra, a palavra é dunamis, que quer dizer prodígios, feitos e realizações. Agora, perceba você que o diabo pode ter feitos, ele pode fazer prodígios, a Bíblia diz que ele se disfarça diante de luz e faz até o quê? Milagres. Só que o diabo não pode fazer prodígios maravilhosos. Ele não pode fazer coisas boas. E agora a Bíblia está dizendo o seguinte, olha que tremendo. Quando você lê Lucas 10 e 19, um texto muito famoso no movimento de batalha espiritual, eu te dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal e nada lhes causará dentro de algum. Qual é a maneira transliterada? Vamos parafrasear isso aqui e ver o que Jesus está falando? Olha como está escrito, parafraseado no grego. Eu vos dou licença para desfazer os prodigiosos feitos de Satanás. Olha que coisa tremenda. Ninguém no universo tem poder contra o diabo, mas a igreja tem poder contra Satanás. A Bíblia diz que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. A igreja tem poder para fazer fechar um centro de macumba, para fazer fechar uma maçonaria, para derrubar a idolatria numa cidade. A igreja tem licença para desfazer os prodígios do diabo. Oh meu irmão, glorifique a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha bem, como é bom saber que eu tenho licença. Por isso que nós estamos chegando, como diz um, no pior bairro da cidade. Nós vamos botar para quebrar. Você viu aquele vídeo do pastor Silas falando para o PT, Pó, vim que aqui tem mais. Eu falo, diabo, cai dentro. Cai dentro, diabo. Vamos ver se você é homem, não sei se você é homem, se você é mulher. Quando não importa o que é que você é, se você é mafrodita. Cai dentro, satanás. Que nós chegamos aqui para ficar. Eu tenho licença para entrar em Campo Largo e quebrar a prostituição e desfazer a macumbaria, a feitiçaria, a idolatria. Isso me foi dado nas regiões espirituais. Só quem tem poder glorifica Jesus aí, igreja. Glorifica aí, só quem tem essa licença. Essa autoridade. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu te dou poder sobre o poder do diabo. Isso é tremendo. Glória! Essa é a autoridade de cada crente. O diabo não pode bagunçar a sua família. Ele está subjugado debaixo da sua autoridade. Ele está subjugado debaixo da sua autoridade. Leonardo, quantos anos você tem, meu filho? Trinta e cinco? Quatorze anos. Esse menino de quatorze anos pode botar a banca contra o inferno dentro da casa dele. Eu tenho licença de Deus para isso. Você não entendeu? Você pode levantar de manhã, num dia assombroso, num dia mau, num dia ruim, e pôr o seu dedo em riste, olhando para o nada, feito doido, e dizer, diabo, esse lugar é pequeno demais para nós dois. Sai! Você pode levantar seu dedo em riste e dizer, diabo, eu quero te lembrar que eu tenho licença para lhe ordenar, tira o dedo fedido da minha casa, tira o dedo fedido da minha vida, tira o dedo fedido da minha família, tira o dedo fedido da minha saúde, basta falar, exerça essa autoridade que o Senhor te deu, nas regiões espirituais. Bendito seja o nome do Senhor! Oh glória a Deus! Sabe, eu vou ler de novo como se lê o texto originalmente. Para nós, sem a definição da palavra, está assim. Atentai-vos. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo poder do inimigo. Todo poder do inimigo. E nada, nem ninguém, vos fará qualquer mal. O texto transliterado para as duas palavras no original do grego, a primeira palavra, essousia, que é licença. A segunda palavra, dunamis, quando se refere ao diabo, que é poder e prodígio, feito e realização. O diabo faz um monte de coisa. O diabo faz prodígios. Ele derruba ponte. Ele manda vendavais e ele faz isso. Ele manda tsunami. Você vê que quando Jesus foi pagadar, o diabo mandou uma tempestade para afundar o barquinho. Então ele tem uma autoridade conferida a ele por causa do pecado de Adão. Isso lhe foi ortogado para ele dominar os elementos da natureza e também dominar e fazer prodígios aqui na terra. Ou seja, esse camarada que é o nosso inimigo, não pode ser menosprezado. A pior desgraça para uma pessoa é menosprezar seu adversário. Ele faz prodígio, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele acaba com famílias. Porque ele tem, veja que a Bíblia, Jesus está dizendo que ele tem poder na terra para fazer isso. E esse poder foi dado legalmente pelo rei da terra, que era Adão. Quando Adão pecou, deixa eu te explicar isso em simples palavras. Fê, vem aqui. Eu vou, eu sou Adão. Será que eu não gosto desse nome? Você tem um irmão com esse nome, né? Mas não fica magoado não. Quem que você tem com esse nome? Não, não tem nada. Tem não, não, tá bom. Fiz o que você tinha. Então vai lá, croque. Eu sou Adão e eu tenho a autoridade sobre a terra que o Senhor me deu. Domine o homem sobre tudo. Diga amém. Isso me foi dado. Quando a terra foi criada, o Senhor me deu. Domine o homem sobre tudo. E agora, eu pequei. O diabo me enganou e eu dei a ele essa autoridade. Agora, veja. Eu dei um presente para o Ferdinando. Ganhei um presente, dei para o Ferdinando. Você pode vir aqui, veja. E vir em mim e tomar esse presente do Ferdinando? Não. Qual é a única maneira de você adquirir esse presente? É comprando ele. Você não pode pegá-lo. Eu ganhei esse presente de você, mas eu dei ele para o Ferdinando. Agora você fala, cara, eu te dei um presente e você deu para o outro. Eu vou lá e tomo. Não pode, você não pode pegar. Então, o que Adão fez? Ele ganhou o presente de Deus, autoridade, otorgada, nas regiões físicas. Ele tinha o poder de domingo da terra. E ele deu ao diabo. Eu sou Adão, você é o diabo. Mas é só no teatro, viu? Sem Jesus, está sobre nós dois. Né, Fê? Aí, o que acontece? Acontece que isso precisa ser restituído. Isso precisa ser reformulado. O diabo, então, passou a ser rei. Passou a dominar. Ele passou a criar ídolos. Passou a criar feitiçaria. Ele inventou a religião na torre de Babel. Ele que inventou o paganismo porque ele recebeu a autoridade legítima para fazer isso. E perceba você que a autoridade do diabo é legítima. Ele não roubou nada. Ele pegou, ganhou de Adão. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Mas quando Jesus Cristo morreu, diz a Bíblia o seguinte. E ele levou consigo o cativo, o cativeiro. A Bíblia diz que ele expôs, na cruz do Calvário, publicamente a vergonha de Satanás. Então, ele, o segundo Adão, ele tinha que comprar de volta o presente, que é a autoridade terrena. E isso ele pagou com preço de sangue. E quando ele ressuscitou, ele vem e diz, agora é mindado. Veja, por duas vezes tem a palavra poder e autoridade. Agora Jesus está dizendo, eu tenho exousias e eu tenho dunamis. O que Jesus está dizendo, agora é mindado licença e poder. Jesus está dizendo, agora eu morri e ressuscitou. Eu tenho licença para fazer o que quer e poder para fazer. Poder para realizar prodígios. Poder para fazer maravilhas. É mindado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então, ele pega o presente e volta. Eu te pergunto. Você ganha um presente. Você me dá um presente. E eu dou esse presente para outra pessoa. Você me daria presente de novo, sabendo que eu desprezei o presente. Você me deu? Você não daria. Mas sabe o que Jesus fez? Ele deu. De novo. Por mim. E aí ele ressuscita, ele morre, ele vem, bota para quebrar, vence o diabo na cruz. E agora ele fala, eu te dou licença. Eu te dou licença. Agora você recebe o que Adão desprezou. Licença para agir sobre a terra. Poder sobre poder. O diabo tem um poder legal dado para Adão. Mas eu dou licença para a minha igreja sobre o poder legal do diabo para envergonhá-lo, para destroná-lo, para desfazê-lo. E o senhor fala, você faz o que quer do diabo. Manda embora. Manda ele latir. Manda ele rolar. Manda ele fazer o que quiser. Porque ele é seu capacho. Eu te dou licença sobre o poder de Satanás. Aleluia. Oh, glória a Deus, igreja. Pode levar água e beber ela, Ferdinando. Isso não é tremendo? Diga comigo, isso é tremendo? Isso, para mim, responde muitas coisas. Agora, dentro do mesmo texto, eu quero tirar uma dúvida. Olha a minha dúvida. Você vai ver que ela é válida. Primeiro, eu posso pisar no diabo e seus demônios? Amém? Eu posso fazer isso? Eu tenho autoridade dada por Deus para fazer ou desfazer o que quer no reino espiritual e natural pelo meu poder de autoridade conferida a mim. E eu tenho autoridade para desfazer os feitos prodigiosos de Satanás. Um crente comum, ele pode chegar num ambiente totalmente dominado pelo diabo e dizer, eu desfaço isso aqui no reino espiritual. Ele tem licença, irmão, para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Agora, isso é tão tremendo, que ali diz que essa autoridade, além de ser para pisar no diabo e suas obras, olha lá, aqui vem o segredo, chave, pega. Além de ser, de eu ter poder e autoridade para envergonhar, para desfazer os feitos de Satanás, eu também tenho poder para que eu fazendo isso, eu não sofra nenhum dano nessa batalha. Aí agora eu quero desmistificar um negócio aqui. Eu acho que muita gente não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, mas eu vou desmistificar. Primeiro, dentro do texto que nós lemos, pode um crente entrar em um emaranhado com o diabo, botar para quebrar com o diabo e sair dizendo, estou mal, porque é seta? Olha para mim. Pastor, eu entrei numa batalha e agora o diabo me revidou. Olha o que diz o texto, preste atenção. Eu estou assim por causa de um revite. O diabo se levantou contra mim. Eu estou assim por causa de uma retaliação demoníaca. Eu estou sendo retalhado. Quem já ouviu isso? Pastor, o diabo está me odiando, irmão. Uma boa notícia para você. O diabo odeia, não é só você. O diabo odeia todo mundo, irmão. Por que você acha que você é melhor que eu para o diabo odiar só você? Que coisa boa o diabo odiar todo mundo, irmão. E diz a Bíblia, pastor, o diabo se levantou contra mim. Sabe por que, pastor? Sabe por que? Porque eu ganhei tal pessoa para Jesus, levei a pessoa para a igreja. Porque eu fiz isso e isso para Jesus. Agora o diabo se voltou contra tudo, contra mim. Agora veja o texto na última parte do texto. Vamos ler? E nada, lheia aí, lhes fará nem um mal. Tem algo errado no reino da Dinamarca. Espera aí. Eu entro em guerra e o diabo se volta contra mim e me faz mal? Eu pego parte do texto. Piso serpente. Piso escorpião. Desculpe que tem poder e autoridade. E o diabo agora destrói meu casamento porque eu estava fazendo algo para Deus? Porque tem crente, irmão, que só fica doente. E você vai falar, tem crente que realmente tem problema de saúde. Mas tem crente que você vai falar, não, pastor, é luta, é guerra. É guerra, é guerra. Pode um crente numa guerra sofrer retaliações, setas e revides de Satanás? Olha o que Jesus está falando. Eu sei que o movimento de batalha espiritual vai ficar doido em ouvir isso. Porque eles amam o negócio. Irmão, cuidado com revide. Mas vamos ler o texto desde o versículo. Eu quero ler junto com a igreja. Versículo 19, ele inteiro. Você vai ver por que que você tem poder e autoridade. Atentai. Vamos ler todos, valendo? Eu atiriço. Vamos lá. Valendo. Um, dois, três, valendo. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são demônios. E sobre todo o poder do mal. Pare. Você viu que você tem licença para destronar o diabo na sua casa. Diga, eu tenho. Agora, ai pastor. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Vai parecer engraçado. Mas posso contar? Um dia, acho que a Elisanda estava noiva de mim. E a gente foi pregar na igreja mais rica de Curitiba. Gente, a igreja tão rica que era podre de rica. Literalmente. Podre de rica. E aí, eu estou lá com o meu terninho magro. Né? Meu terninho de uma listra só. Magro para chuchu. E eu vou pregar nessa igreja de rico. A pastora da igreja, na época, chegou em mim. Falou assim, irmão. A senhora é muito amorosa, irmão. Está com Jesus hoje. Irmão. Deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que você faz uma oração que cai um monte de capeta. O meu apelido, no passado, era caça-fantasma. Diz que onde eu chegava, eu levava uns demônios na mala também. E soltava eles para depois expulsar. Bom, esse apelido hoje é do Getúlio. Irmão, eu sei que você faz umas orações. Deixa eu te fazer um pedido. Faz essa oração aqui, não. Eu já olhei esquisito. Eu estava, o escritório dela era ali em cima, com vidro de fumia. Dava para ver toda a igreja. Por quê, pastora? Porque aqui nós temos um lema. A gente não mexe com ele. Irmão, você acredita? A gente não mexe com ele. E ele não mexe com nós. Ela me levou na janela e falou assim, vem cá. Está vendo aquele irmão ali? Aquele terno dele. Custou no mínimo uns dois mil e poucos reais. Olha o cabelo daquela irmã. As minhas irmãs vêm para a igreja com o cabelo perfeito. Esse negócio, ela falava nesse tom. Você vai for pôr na mão, na cabeça do povo. Bagunçando o cabelo. Fazendo o povo chorar. Borrando a maquiagem. Isso está errado, pastor. Dá para a gente fazer isso tudo sem fazer estardalhar. Ah, entendi. Estou entendendo. Eu estou entendendo. Então o senhor não faz nenhuma oração de libertação. Amém? Amém. Está bom. Peguei o microfone. Como diz lá no Goiás. Assuntei o recinto. E falou, vou empetecar esse trem aqui. Peguei o microfone, irmão. Eu grilei. Você sabe o que é grilar? Aqui para cá não tem esse ditado, né? Grilar. É quando você se feza. Eu grilei. Olhei para o povo. Meu Deus. Nunca mais eu volto nessa guerra. Mas tem problema. Eu já era metido na época. 18 anos de idade. Peguei o microfone. Olhei para o povo. E o povo estava assim. Olhei para trás. A mulher estava assim. O Jeová. Espírito Santo. Eu olhei e falei assim. A casa vai cair. Peguei o microfone. Olhei para o povo. Enfezei. Falei. Demônios do inferno. Irmão, quando eu falei isso. O povo começou. Irmão, cinco minutos de oração, libertação. O cara do terno de dois mil. Estava andando para lá e para cá. Mais três minutos. Aquelas mulheres com aqueles laqueiros. O cabelo fechado. Começou a voar. Unha postiça para tudo que é lado. Eu nunca vi cair tanto capeta no meio de rico. Eu ria. Eu ria. Irmão, eu vibrava. Eu não sabia se eu orava ou se eu ria. Quando eu olhei para trás, a pastora estava em cima da cadeira assim. Para, 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 para de orar. Mas depois dos noventa capeta no chão. Peguei o microfone e falei para a mulher. Agora expulsa. E fui embora. Não, não, não. Você põe isso no piso da minha igreja. Tira, tira. Tiro não. Expulsa a senhora. A coisa é tão séria. Nós recebemos um pedido. Não sei de quem. Posso falar aquela história, amor? Posso, não só preciso citar a fonte. Camarada vendeu a alma para o diabo. E ficou milionário. Escuta para você ver. A igreja não sabe a sua posição. A igreja não descobriu que todo crente tem autoridade. Não sabe. Por isso você vê crente sofrendo. Eu costumo dizer. Filho pobre de pai rico. Filho pobre de pai poderoso. Ele tem poder nas regiões celestiais e fica mendigando. Mendigando bênção. Chorando, irmão. Bota para quebrar na sua casa. E diz, diabo. A coisa acabou. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você tem licença. Permissão de Deus para dar esse brado de vitória. Para dar um basta. Aí agora. Pedir de ajuda, de socorro. E aí, Leandro. Vai de jejum na próxima célula, viu? Próximo culto lá em Curitiba. Camarada vendeu a alma para o diabo. Ficou milionário. Agora. Claro. O diabo tira. E dá. E depois. Aí ficou pobre. Já tentou suicídio três vezes. Recentemente, ele incorporou um demônio. O demônio falou assim. Daqui para dezesseis luas, eu te mato. E agora ele não sabe o que fazer. Crente. Aí foi no pastor dele. Sabe o que o pastor falou? Irmão. Não se pode fazer nada. Só ore e jejum. Irmão, se um pastor faz isso, o que dirá dos irmãos? Irmão, você acredita que eu tinha um pastor amigo meu, Batista, em Curitiba? Meia noite e meia. Um demônio manifestou na igreja dele. Num culto. E ele não conseguiu tirar. Meia noite e meia, meu celular toca. Pastor. Fala, meu amigo. Eu estou com um demônio aqui. O que ele quer falar com você? Falei, põe para o demônio aí. Aí o demônio no ouvido falou. Ô diabo. Alô. Qual o seu nome? Caveira. Ó, Caveira. É o seguinte, velho. Você já me acordou, seu palhaço. Você já me tirou do céu. Mas daqui eu não saio. Eles não sabem que eu tenho que sair. Falei, então é o seguinte. Eu vou falar rápido e rasteiro. Vaza. Vaza em nome de Jesus. Vaza. Irmão, eu falei. A pessoa foi liberta pelo telefone. Aí o outro ligou. Como você consegue fazer isso? Falei, não sei, Pedro Bó. Irmão, um pastor. Eu estava eu, Elisandro, Jean-Luc, viajando para o interior do Paraná. Dirigindo perto de Arapoti. Era isso, né amor? O meu celular toca. Parei o carro, claro. Entendi. Alô. Eu falei, amor, olha isso aqui. Quem está falando? O diabo. Falei, misericórdia, o diabo. Telefonando para os outros. Diabo, como é que você tem meu número? É o capeta. Eu falei, capeta, qual o seu nome? É a pombagira. Eu falei, quem te pôs para falar comigo? Foi um aqui na igreja. Irmão, você acredita? O povo não consegue expulsar o demônio e ficar ligando para a gente. Você acredita? Diz uma história, não sei se é verdade. Diz que numa igreja lá em Goiás, o pastor virou para o demônio. Demônio! Pega suas trouxas e suma daqui. Diz que o demônio pôs o pastor nas costas e foi embora. Não sei se é verdade também. Agora, está perto de ser. A coisa está tão séria que o povo quer poder, quer avivamento e não percebe por que você recebe esse avivamento no domingo, na segunda. Por que que a igreja, ela tem que marcar território. A igreja tem que ser relevante. Vizinho não sabe. Prefeito não sabe. Mas uma igreja no território, ela é o maior empecilho para o diabo. Deixa eu te falar uma coisa. Se sua casa é uma célula, aquele bairro é uma afronta para o diabo. Aquela casa tem licença de Deus para botar, para quebrar contra o diabo, seus principados e o diabo aquata e os cabal. Diabo, quem você pensa que é, você tem licença para agir assim. Quem você pensa que é, para tocar na minha família. Quem você pensa que é, para me pôr uma doença. Crenha. Pastor, eu estou assim, porque eu fiz uma libertação com a irmã e o diabo me põe na cama. Olha o que a Bíblia diz. E eu também te dou poder, para nada te causar dano. Esse negócio de demônio revidar a crente. É claro, se dá brecha, irmão, aí vai fazer o quê? Se dá brecha, aí também explica. De demônio retalhar a crente. De crente ficar, estou sendo retalhado. Aí Jesus disse, não pode ser retalhado. O diabo não pode tocar em nenhum fio de cabelo de um filho de Deus. Nem dor de cabeça. O nada. Aí pastor, estou com a dor de cabeça espiritual. Para o inferno, a dor de cabeça espiritual. Nada lhes causará. Nem o mal. Dano algum. A poder de Deus. Licença de Deus. Na sua vida. Oh, igreja. Deixa eu te falar. Assuma. Olha para mim. Estufa o peito aí, soldado. Amparar com a tirissa. Estufa o peito. Assuma sua posição em Cristo. Para com essa frescura de crente tradicional. Porque o crente tradicional, ele só crê em doutrina. E o diabo está acabando com a vida dele. Está malhando o trigo, destruindo a casa. E ele. Mas a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz aquilo. O diabo está acabando com a casa dele. Não, mas está escrito. Eu cheguei na casa. Tinha um demônio de ponta cabeça. Ele já tinha comido o teto da casa. Comido, literalmente. Ele estava mastigando o gesso. Demônio. Ponta cabeça. Ele tinha comido o sofá. E ele estava assim. Ponta cabeça. E eu cheguei de bermudão. Era meia-noite e meia. Saí correndo. Lá em Palmeiras, né, Samuel? Cheguei lá. Lá em Palmeiras de Goiás. Quinze anos de idade, irmão. O diabo nunca botou banca comigo. Eu pregava com dezesseis anos. O diabo falava. Te odeio, baixinho. Eu falei. Eu odeio que você me chamou de baixinho, cardido. Baixinho é teu salário, rapaz. Seu fresco. Aí eu olhei para o demônio. O demônio assim. De ponta cabeça. E o presbítero da igreja. Lendo. Aquele que habita no esconderijo. Do notíso. Mas sobra do onipotente. Descansará. E o diabo. Cá, 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 cá. Tem gente que pensa que se abrir a Bíblia para o diabo começar a ler. O diabo não só abre a Bíblia. Como ele citou ela inteira para Jesus. Se você não assumir a sua posição em Cristo. E usufruir com todos os direitos que você tem. De ter poder. Licença na rede. Zé. Bota para quebrar naquele negócio lá, Zé. Não é com o filho. Zé entra naquele quarto. E começa a gritar com o diabo, Zé. Zé. Bom, no caso do casal. No caso do casal. Eu falei, aceita o desafio. Não, mas o espírito é terrível. Entregou a alma para o diabo. Não é problema. Dois minutos eu entrego ela de volta para Jesus. Não é problema. Mas eu tenho mais medo de um crente com raiz de amargura. Do que um demônio com 35 legiões. Sabia que é mais perigoso um crente amargurado. Do que uma legião de demônio. Porque o diabo, se você fala em nome de Jesus. Ele já... Opa. Essa é a chave da licença. A Bíblia diz que os crentes da terra tem que fazer uso. Tomar uso desse nome. Há poder. No nome de Jesus. Quando você fala esse nome. Irmão, eu não quero nem saber se tem escola de bruxaria. Ou que seja em campo largo. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão. O diabo aparece para mim no hotel. Eu estou aqui. Eu falei, eu aqui. Primeira vez que o diabo apareceu para mim foi em Salvador. Imagina. Dizem que lá é a secretaria do diabo. Lá... Lá... Lá na fonte... Esqueci. Lá perto da fonte nova tem oito orixás de bronze de cinco metros cada. Diz que Salvador, os soteropolitanos... A Bahia é a Bahia de todos os santos. Um dia... Eles estavam num despacho para a doia. Iemanjá. Eu vesti meu moletom. Saí do hotel. Falei, vou bagunçar esse negócio. Fazer nada. Eu só vou aparecer. Porque quando um crente com autoridade vem. Nenhum demônio baixa. Você sabe? Apareci lá no despacho. Lá da doia. Na casa de Iemanjá. Quando eu cheguei lá. Os bichos ficavam batendo tambor. Isso aqui é uma hora e meia. Duas horas batendo tambor. Um olhava para o outro. Suado. E o bicho não baixava. E eu lá. De boa. Feito turista. Filmando. Eu tenho isso filmado. E os filhos. Baianada. Da Iemanjá vim. Aí eu falei assim. Sabe o que está acontecendo? Aí a Iemanjá está falando assim. Metido. Sai daí. Nojento. O que você quer fazer aqui? Irmão. Quando um crente pisa num lugar. Ele toma posse no reino espiritual. Esse negócio do diabo. Dividir casa com você. Esse negócio do diabo. Dividir a cama com você e seu marido. Esse negócio do diabo. Tocar na sua saúde. Que folia é essa? Nada pode fazer dano. Para um crente. Que reconhece. A sua autoridade. No reino espiritual. Aprenda a falar com o diabo. Porque com Deus você já sabe. Fala. Ele tem que ouvir. E o pior que o bicho é ser boas. É surdo. Fala alto. Fala alto. Conversa é essa. Assuma a sua posição em Cristo. Diabo. Negócio seguinte. Tira o dedo das minhas finanças. Irmão. Entra no quarto do filho. Ou da filha. Ou quem quer que seja. Quando ele não tiver. E começa a gritar com o diabo lá. Mas faz isso uma, duas repetidas vezes. Ali tem um demônio prendendo. Espírito de vício. Espírito amarrando a vida financeira. Espírito amarrando a saúde. Começa a falar em alta voz. Começa a ser exagerado. Começa a botar para quebrar no reino espiritual. Você vai ver se não vai mudar as coisas. Levanta a mão. Diz. Eu vou botar para quebrar. Fala mais alto. Para o diabo ouvir. Ele é ceboso. Vai lá. Eu vou botar para quebrar. Agora fala para o irmão. Nada pode te fazer mal. Não, fala para o irmão. Você está me entendendo? É nada. Nada mesmo. Então deixa eu te falar. Tem alguma coisa te detonando, tocando na sua vida? Está na hora de dar um basta. Você tem autoridade. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Eu quebro a cara dele e ele não pode me revidar. O diabo não pode retalhar um crente. A Bíblia diz, virão por sete caminhos. Por sete caminhos fugirão. Tem um texto na Bíblia que me deixa doido. Golias lá. Com escudo. Três metros e dez de altura. Quais do meu tamanho? Golias botando lá. Cadê os homens frouxos de Israel? Saúl com dois metros e cinco escondido. A Bíblia diz que Saúl era o soldado maior de Israel. Frouxo. E lá? E Golias lá? É. Arrogante, irmão. Olha a arrogância que o diabo fala com você. Eu faço o que eu quero nessa casa. Você já viu um demônio falando? Eu vou matar. Eu faço o que eu quero nessa casa. Nada, irmão. O diabo é só um intimidador. Aí vem lá um crente. A autoridade do crente está em Davi. Diabo! Você vem a mim com espadas e varapaus. Eu não tenho escudo. Eu não tenho a espada do rei. Eu tenho uma fundinha. Olha a fundinha aqui. Olha a fundinha com as pedras do Espírito aqui. Cinco pedrinhas. Os frutos do Espírito. Você vem a mim com espada e varapaus, diabo. Você vem a mim com seu poder, com seu tamanho, com seu brado. Mas eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exercitões. Então, diabo. Você vem a mim com macumba. Você vem a mim com bruxaria. Com feitiçaria. Com galinha morta. Com porco morto. Com cachaça na encruzilhada. Com diabo aquato. Eu levanto a minha voz e digo. Em nome de Jesus. A macumba se quebra. A maldição se quebra. A feitiçaria se quebra. E eu tomo posse daquele ambiente. Receba isso, igreja. Receba isso, igreja. Ou seja. Uma seta. Uma retaliação. Só funciona quando você dá legalidade. Entendeu? Se você não dá legalidade. O diabo não pode retalhar você não. Quem está entendendo aí? Fala. Nada me fará mal. Diz mais alto. Nada me fará mal. Ou glória. Você tem poder. Vai pra mim. Tem muita gente aqui com problema na casa. Tem muita gente aqui com problema familiar, financeiro. Saúde. Diversos. Escuta o que eu vou falar. Que eu vou terminar. Você tem poder. Pra destronar. Irmão, é uma palavra simples. Mas muito verdadeira. Você tem poder. Para destronar o diabo. Na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Não fui eu que te dei esse poder. E eu nem tenho mais poder do que você. Essa é a autoridade de cada crente. Eu estou falando a autoridade de cada crente. Aqui eu concluo dizendo. Por que eu tenho esse poder? A autoridade do crente. Não vem do crente. Bom. Vocês já viram quando acaba a luz numa cidade e os sinais de trânsito entre Piripaque. O que é que o Detran manda para o trânsito? Quando não tem sinal de trânsito. O que é que o Detran manda? Um guarda. Um guardinha. Agora você já viu interessante a questão do guardinha? O guardinha levanta a mão. Todos os carros param. O guardinha abaixa a mão. Os carros vão. O guardinha aponta para lá. Aponta para cá. Gente, eu fico falando. Que cara poderoso. O cara pega esse monte de carro e faz o que quer com esses carros. Na realidade. O guardinha não tem poder nenhum. Mas ele tem uma licença. Uma autoridade que lhe foi otorgada. Que foi dada para fazer o que quer com aqueles carros ali no trânsito. Ou seja, por quê? Porque alguém lhe deu esse poder. Alguém lhe deu essa autoridade. A questão é, por que eu tenho poder? A exousia. Por que eu tenho licença, autoridade, poder sobre o poder do diabo? Irmãos, só de entender isso já valeu. Eu tenho poder sobre os prodígios do diabo. Eu tenho poder, se o diabo manda uma tempestade para uma cidade, eu tenho poder para fazê-la parar. Deixa eu te contar um testemunho, pode até parecer engraçado. De quanto em quantos anos chove lá, chove no Piauí ou Bel ou Francinaldo? Em Teresina. Diz que a cada dois anos chove lá, não é? Bom, eu estive agora em Teresina. Tinha dois anos e meio sem enxovar, chover. Você entendeu o que eu estou falando também? Dois anos e meio sem enxovar, chover. Você entendeu, seus engraçadinhos? Bom, eu cheguei lá na cidade e olhei assim para o povo e falei assim, isso aqui está muito seco. Está muito tempo sem chover. Seca. Tempestade. Tudo isso são fenômenos que o diabo deixa numa cidade. Você sabe disso? Normalmente cidades muito idólatras sofrem com essas coisas. Olha lá em Teresina. Aí fui para Caxias, ali 50 quilômetros. Não chovia de jeito nenhum. Falei, pastor. Se eu sou servo de Deus. Vai chover até eu ir embora. Ele falou. Desse jeito. Capaz, meu filho aqui não chove não. Falei, mas vai. Ih, meu filho aqui chove a cada dois anos. Falei, mas eu declaro que até eu ir embora vai chover e muito. Irmãos, foi uma goza... Juazeiro, né? Não é Caxias, não. Foi Juazeiro. Foi uma gozação só. Todo mundo rindo. Vai chover. Aí fazia sinal de chuva. O pastor fala. Macumbolonimos aqui. O que o nome fez para dar para a nuvem cheia, né? Macumbolonimos. Essa nuvem cheia aqui, ela vem e vai. Mas não chove, não. Falei, mas eu vou dizer para o senhor. Vai chover, pastor. Até hoje eu nunca cheguei. Em nome de Jesus. Não estou falando por pretensão, não. Eu falo em nome de Jesus. Eu nunca cheguei numa cidade com uma seca terrível, que não caísse muita chuva. Você sabe por quê? Não é porque eu sou poderoso, não. Porque eu tenho licença para falar. Chuva! E tem que chover. E se uma chuva é enviada para o diabo, eu tenho poder para falar. Pare de chover. E tem que parar. É isso que a Bíblia está falando. Eu tenho licença sobre os prodígios do diabo. Se uma seca é um feito do diabo, eu posso fazer parar. Se o diabo bota para quebrar num bairro. Se ali tem um negócio de muito viciado em crack ou prostituição. Se eu chego ali, eu falo em nome de Jesus, eu declaro falência a esse negócio. Eu declaro falência em nome de Jesus aqui agora. Presta atenção na palavra. Eu declaro falência ao espiritismo. Eu declaro falência à idolatria. Eu declaro falência à maçonaria em Campo Largo. Eu declaro falência à magia negra. Eu declaro falência à prostituição. Irmão, isso está mudando. Eu vi no jornal ali agora. O maior hospital do Brasil foi inaugurado em Campo Largo. E não tem nome mais de nossa. As coisas estão mudando aqui, irmão. A igreja está nem que seja ainda timidamente. Não é só a nossa. A igreja, de modo geral, está nem que seja timidamente. Ocupando o seu espaço. A igreja ocupa espaço. O diabo recua. A igreja ocupa espaço. O diabo recua. E em nome de Jesus ele vai recuar. Porque essa cidade é de Jesus. Sua casa é de Jesus. Sua família é de Jesus. Seus netos. Seus filhos. O diabo não vai fazer dano algum na sua vida. Ou seja, agora, eu não posso ter pretensão de pensar que isso vem de mim. Isso me foi dado. É como se eu tivesse um crachá. Licença legal para fazer o que eu quero. Mas alguém me deu aquele crachá. Isso vem de quem? É igual guarda de trânsito. Efésios 2 e 10 diz assim, ó. Sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora preste atenção. Olha para mim. Aqui vem as palavras-chave da mensagem. Por três vezes nessa mensagem, foi liberada e mencionada a palavra poder. Ok? O primeiro poder é essousos. Essousia. Que é licença. Permissão. É o poder conferido à igreja. A cada crente. Diga amém. O segundo poder é dunamis. Que é prodígios. Feitos. Grandiosos. É o poder que o diabo tem. Então não é brincadeira. E agora tem o terceiro poder. Que é o poder de Jesus. Que está aqui, ó. Sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder. Veja que a palavra que agora é diferente da palavra poder para a igreja. Poder do diabo. A palavra que é issus. Que quer dizer, único poder. Maior poder. Não é a mesma palavra. Não é dunamis, nem essousias. Está dizendo que poder realmente, quem tem, é Jesus. Poder realmente, quem tem, é o Senhor. Isso quer dizer que o poder conferido a nós, é maior do que o poder que o diabo tem. O único poder conferido a nós, é dado por Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou debaixo das onipotentes mãos do Senhor. E quando eu falo, o Senhor ratifica o que eu falo. Então através da minha fé em Cristo e pelo sangue de Jesus. O diabo, o que eu estou falando? Através da minha fé em Cristo. Isso é para cada crente. Diz, isso é para mim. Através da sua fé em Cristo e do sangue de Jesus. Você pode falar e o diabo tem que obedecer. Mas fale. Assume sua posição ou glória. Então eu posso desfazer seus feitos, suas proezas. E por último. A autoridade do crente em funções distintas. Primeiro. A autoridade do crente nos poderes da palavra. No poder da palavra. O crente pode usar de confissões. Eu confesso. Eu recebo. Eu busco. Eu confesso isso na minha vida. Eu recebo isso na minha vida. É o poder da confissão. Você tem essa autoridade. Também tem o poder das palavras proféticas. Eu profetizo sobre a sua vida. Isso. Eu profetizo meu filho sobre a sua casa. Isso. Eu profetizo sobre campo largo. Isso. O crente tem poder para profetizar. E também palavras declaratórias. Eu declaro um tempo de Deus na sua vida. Eu declaro um tempo de cura. De restauração. Eu declaro salvação na sua família. Eu declaro salvação na sua casa. Olha. Eu estou liberando palavras espirituais. Eu declaro visitação do Espírito Santo. Eu declaro sonhos e visões. Dões. Eu declaro em nome de Jesus. No reino espiritual. As bênçãos do Senhor. Sobre a sua vida. Só quem recebe. Glorifica a Deus aí. Aleluia. Ei diabo. Você está lascado. A casa caiu, Satan. É, Mr. Satan. Segundo. A autoridade do crente. No poder da oração e do jejum. O crente. Ele ocupa espaço orando e jejuando. Uma oração de joelho. Desgraça o inferno. Um jejum de 12 horas. 24 horas. É uma desgraça, irmão. Aprenda isso. Jejum e ore para ocupar espaço. Ai, pastor. Estou numa luta em casa. Jejum e ore para ocupar espaço. É assim que você ocupa a sua posição. Diga amém. E... Eu posso vencer qualquer guerra pelo poder da oração e do jejum. Repita isso. Ou seja, conseguimos coisas no reino, nas esferas espirituais, através da oração. Devemos orar todo tipo de oração. Em todo tempo. Com súplica. Oração de guerra. Oração de súplica. Oração em línguas. Oração. Oração com jejum. Isso é poderoso. Se você fizer isso, sua vida muda. Hoje é o dia do poder de Deus se manifestar na sua vida. Oh, aleluia. Você não entendeu? Hoje é o dia do poder de Deus se manifestar na sua vida. Então nós vamos declarar hoje a manifestação desse poder. Amor. Vamos confessar cura. Amém? Eu confesso a cura. Eu não aceito esse câncer. Eu não aceito esse nódo. Eu não aceito essa esterilidade. Eu não aceito isso. Eu não aceito essa dor. Vai confessando a cura. Vamos profetizar a vitória. E vamos tomar posse. Nas regiões espirituais é hoje. Agora olha pra mim. Eu quero ver a igreja entrando as regiões espirituais aqui agora. Agora é o momento que vai acontecer cura. Agora é o momento que vai acontecer milagre. Agora é o momento que olha, irmão. Agora é o momento que você vai entrar em uma posição que talvez você nunca entrou. Você vai entrar espiritualmente lá no quarto, lá na casa. E você vai começar a assumir posições, a ocupar espaço. Você vai botar pra quebrar. Igreja, fica em pé e começa a botar pra quebrar. Vai ocupando posição aí agora.